Meu nome é Juliana Guimarães, eu sou designer de moda e é fundadora da Legião do Nui, um ateliê de vestidos de noiva e o buquê de pedrarias de Belo Horizonte. Isso mesmo, eu sou do mesmo segmento e da mesma cidade que a Dana. Então eu tive muito receio de fazer ou não fazer curso com ela. Eu ficava pensando, será que ela vai entregar tanta informação pra alguém que seja da mesma cidade que ela e do mesmo ramo? Eu sempre fui apaixonada pelo universo das noivas, então eu já conhecia o trabalho da Dana mais tempo. Mesmo antes de eu me tornar designer de moda. E quando ela resolveu fazer, em meio à pandemia, uma mentoria online, eu achei maravilhoso. Porque é tão difícil um estilista, principalmente do ramo de noivas, entregar tanta informação pra alguém que é da mesma área, não é mesmo? Eu tinha todo o conhecimento de toda a técnica pra modelagem, costura, acabamento de vestidos de noiva. Mas eu sentia falta de ter com quem conversar sobre essa parte burocrática do ateliê. Contratos, precificação, organização de um ateliê. Essa parte por trás dos bastidores, sabe? Então eu resolvi fazer o curso da Dana. Eu comecei com as aulas gratuitas pra entender um pouco como era o processo de ensinamento dela. Que tipo de informação ela passava pra gente. E eu fiquei encantada. Resolvi me matricular. E as cinco primeiras que se matriculassem, ganhavam uma análise de portfólio individual com a Dana. E eu fui uma das contempladas. E foi maravilhoso. Porque eu tive um horário com a Dana. Em que a gente conversou sobre o perfil do meu ateliê no Instagram. Só que não ficou só ela. A gente conversou sobre diversas coisas do meu ateliê. E a Dani foi muito carinhosa. Muito honesta. Ela me deu sugestões que levou o meu ateliê pra um outro patamar. Mas, além disso, eu aprendi sobre quadro de produção. Sobre atendimento e encantamento ao cliente. Sobre posicionamento, contrato. Setor comercial. Muitas e muitas coisas. Mas, de tudo isso, o maior ensinamento que a Dani dá o tempo inteiro, com todo o carinho dela, com toda a atenção, com toda a entrega dela, é em relação à união. E isso foi o que mais me marcou. Juntos somos muito mais fortes. Então, eu queria agradecer a Dani por todo o ensinamento, por toda a entrega, a atenção, o carinho durante todo, toda essa mentoria, todo esse curso. Mas, também, por mostrar pra gente que essa união é importantíssima. Que aprendemos uns com os outros. Que podemos ajudar uns aos outros. E que todo mundo vai ter o seu espaço no mercado. E isso é maravilhoso demais.